Hoje não sei, tô indeciso, se vou no toque da pote O sol raio, o céu tá lindo pra IGMT09 A gata vem comigo, quer correr perigo Não importa o foguete, mas de conversível é outro nível Os bico pula alto quando vê a gente Mó indecisão, de qual navão escolher pra ir pro peão Depende do abetão, que acompanha os menino bom Depende do abetão, que acompanha os menino bom Sabe por quê? É que nóis decola, de SP pra IJ E ela se empolga, louca de uísque, marola, rebola Só pra estigar os maloca, e na cara ela joga Não recusa a proposta, tudo certo, tá da hora É que nóis decola, de SP pra IJ E ela se empolga, louca de uísque, marola, rebola Só pra estigar os maloca, e na cara ela joga Não recusa a proposta, tudo certo, tá da hora Tinha que ser o chave de novo Hoje eu não sei, tô indeciso, se eu vou no toque da Porsche O sol raiou, o céu tá lindo pra IJ MT-09 A gata vem comigo, quer correr perigo Não importa o foguete, pra ela a magia conversível É outro nível, os bico pula alto quando vê a gente Mó indecisão, de corna vão escolher Pra ir pro peão, depende do abetão Que acompanha os menino bom Mas depende do abetão, que acompanha os menino bom Sabe por quê? Vou te dizer, Marcelo 13 e Léo Cazê É que nóis decola, de SP pra IJ E ela se empolga, louca de uísque, marola, rebola Só pra estigar os maloca, vai E na cara ela joga, não recusa a proposta Tudo certo, tá da hora É que nóis decola, de SP pra IJ E ela se empolga, louca de uísque, marola, rebola Só pra estigar os maloca, vai E na cara ela joga, não recusa a proposta Tudo certo, tá da hora Tinha que ser o Chaves de novo E neguinho favelado original Lançou e explodiu Puta que pariu Puta que pariu